Qual é o estágio hoje do uso real de internet das coisas no Brasil? Legal, essa é uma pergunta boa e difícil. A internet das coisas, ela está sendo bastante disseminada. Vocês sabem da política nacional, do plano nacional de IoT, dos pilotos que estão sendo incentivados para a gente, para a indústria nacional desenvolver soluções e não só desenvolver, mas já aplicá-las em casos reais, em ambientes reais de utilização, para se ter a noção correta dos benefícios que isso vai trazer. Esse é o ponto mais importante do internet das coisas hoje no Brasil. Entender o benefício, o modelo de negócio e como que a indústria nacional se insere nesse segmento. A gente vê grandes players globais trazendo as suas tecnologias e a indústria nacional, muitas vezes, por falta de recursos para investimento ou de entender ainda o modelo de negócio que ela vai aplicar, deixando passar essa onda. E aí, talvez seja tarde, porque o movimento continua, a transformação da indústria continua, independente de a gente atuar ou não. Então, o estágio hoje, eu acho que está bem exemplificado com o plano nacional. A gente precisa desenvolver, identificar os casos de uso e desenvolver maneiras de mensurar o benefício que ele traz. Quando o senhor fala de políticas públicas, obviamente, o plano nacional de internet das coisas é uma política pública de um governo que está terminando. Nós vamos ter uma eleição presidencial. É importante que essa política pública continue? Quer dizer, quando se fala de fomento, transformar o plano nacional de OT numa política pública é essencial? É essencial se a gente não quiser ser um mero importador de tecnologia. Se a gente quiser realmente não só ter a nossa tecnologia aplicada nos casos de uso. Aqui no evento eu falei um pouco de agronegócio, eu falei de cidades e saúde, eu não cheguei a falar. Mas são ambientes que são priorizados pelo plano nacional e onde não adianta importar simplesmente a tecnologia e colocar aqui. Porque as nossas cidades são diferentes, a nossa saúde é diferente e a nossa agricultura é diferente. Então, a gente pode, a política, o plano nacional de internet das coisas precisa, e eu acredito pelo que eu estou vendo, as ações e como está sendo construído, ele vai ser maior do que o mandato de um governo. E ele tem que ser enfrentado dessa maneira para, de novo, a gente não ser um mero importador de solução que vem de fora e que muitas vezes a gente gasta e não serve para os nossos problemas reais. O CPQD está investindo em uma plataforma open source, que é a Dojo. Como é que ela está funcionando e por que ir para uma plataforma open source? Eu vou responder do fim para o começo. Por que open source? Porque a gente acredita no ecossistema. Porque a gente acredita que ela fechada, ela vai criar mais o mesmo. É o que eu disse, eu gosto muito mais de o IoT não ser internet das coisas e ser integração das coisas, integração de soluções, integração de negócios, de ecossistema. A própria mudança que a SESPRO fez na sua logomarca, para mim, reflete um pouco isso. É aquela questão dos pontos. Se você quebrar 50% daqueles pontos, o ecossistema ainda funciona. Se você se isola, você quebra, você quebra. Então, open source é porque a gente acredita que uma solução desse tipo precisa de uma comunidade para ajudar a evoluir ela. Não basta o CPQD sozinho, não basta todo recurso do mundo na mão de uma empresa. Tem que ser através do ecossistema. Isso é open source. Como que ela está a adoção? É um movimento, aqui no Brasil, acho que isso ainda é uma novidade, de trabalhar dessa maneira com open source, com comunidade, com cooperação junto com competição, que deve existir, é novidade. Então, a gente está trabalhando, como eu mostrei, em alguns projetos, trazendo realmente empresas, clientes que têm negócios, que têm uma visão de IoT e, com isso, nascendo aplicações e serviços baseados nessa plataforma, nessa tecnologia open source. Isso é a semente dessa adoção e do futuro que eu acredito que ela tem, que a gente, eu costumo dizer, a gente pensa grande, a gente está começando pequenininho, mas a gente quer se mover rápido para chegar onde a gente quer chegar. Eu espero a Dojo como uma plataforma pessoal, essa é a mais utilizada, primeiro aqui no Brasil e depois, por que não, fora. E como é que fica a questão da rentabilidade? Que o CPQD precisa fazer dinheiro. Como o CPQD ganha dinheiro com a internet das coisas? Nós temos o modelo, primeiro, a gente é um centro de inovação, a gente desenvolve tecnologia e transfere para empresas. Com a transferência, existem diversos modelos de negócio que o sucesso da empresa com aquela tecnologia retorna para o próprio CPQD continuar investindo em projetos de tecnologia. Segundo, a gente tem, a Dojo proporciona para a gente, como para o mercado, facilidade para desenvolver também as nossas aplicações. O CPQD pode ir ao mercado com soluções em mercados que ele escolher e que ele domina. E a internet das coisas é tão grande que tem espaço para todo mundo. E terceiro, nós, como eu disse também, quando você coloca uma plataforma open source num ambiente crítico, você precisa de alguém confiável para dar sustentação a isso. Porque você não vai replicar toda uma equipe técnica de alto nível para manter essa plataforma na sua operação. Você precisa que alguém faça isso para você. E é nesse ponto que a gente confia na marca, na situação, na solidez do CPQD. E aí são os modelos que a gente enxerga de uma plataforma open source que pode trazer para o CPQD.